No Palmeiras, o clima de muito otimismo pela vitória no clássico contra o maior rival, o Corinthians, e também por estar em três competições e com boas chances de título. Ao meu lado aqui o Secon. Ô Secon, mas na coletiva, o técnico Luiz Felipe Escolar, ele ressaltou um ponto importante. Ele está preocupado com o lado emocional e psicológico dos atletas. O Deverson, por exemplo, ele está suspenso nos próximos três jogos, nas três competições, e tem o Felipe Melo, que está suspenso em dois jogos. Você acha que é realmente um fator de preocupação? Sem dúvida, acho sim. Como você disse, em campo os resultados são muito bons, mas como o próprio Filipão disse, tem essa questão do lado emocional dos atletas. Você citou dois exemplos claros, o Deverson em suspenso de três torneios, o Felipe Melo também suspenso. E são atletas experientes que cometeram atitudes equivocadas e vão desfalcar e prejudicar o time em momentos importantes. A Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, semifinal e quartas de final, são jogos mata-mata e que podem realmente definir o futuro do clube. E você acha que é realmente um caso para se preocupar? Por exemplo, o Deverson, ele deu um chapéuzinho ali, ele deu uma piscadinha no final do jogo. Você acha que é realmente um fator para o técnico do estilo de escolar e dar um puxão de orelha? Com certeza, ele venceu um dos principais jogadores desde a volta do Filipão. Decidiu, teve a chance de decidir um derby e, ao invés de curtir esse momento em campo, foi incapaz de manter o controle emocional e acabou oportunamente substituído pelo Filipão porque tinha risco de acabar expulso ali. O momento em que ele devia aproveitar, curtir, acabou sendo incapaz de permanecer em campo, ficou no banco ainda ali, instável. Realmente é um problema que precisa ser corrigido pelo Filipão. No Palmeiras, o nosso bate-papo tem que ser muito rápido, porque são só 10 minutinhos de imagens de aquecimento permitido. Ele não tem o Felipe Melo e o Deverson, que estão suspensos. Bruno Henrique, ele apareceu no gramado, talvez ele pinte aí nesse jogo contra o Cruzeiro. O Borja ainda é dúvido. O que você destaca mais nessa atividade de hoje, Secon? Uma atividade de hoje a gente pode acompanhar aproximadamente 10 minutos apenas. O Bruno Henrique, que foi vetado do Debe por conta de incômodo na panturrilha, participou do aquecimento aqui feito diante de nós e deve ir para o jogo. E outra curiosidade, o japonês Sasaki, emprestado pelo vice ao Kobe, a princípio é o time sub-20, ele está aqui na academia e deve participar agora do treino com os profissionais também. Período de testes aí então, né? Período de testes, né? Veio por empréstimo, a princípio é para o time sub-20, não só ele está aqui, mas outros jovens da categoria de base, realmente para ser observado. Legal. Todos os detalhes aí do Palmeiras, aqui com o Secon, você acompanha no site gazetasportiva.com.